Música Pessoal, que bom que hoje é domingo e a gente está bem pertinho. Eu e você, aqui na RedeTV. E Júlia chegou, as férias estão aí. E você confere hoje os melhores momentos do nosso primeiro semestre. Tem famoso Indicando Bem, dicas de gastronomia e muito lazer. Então fica comigo, o programa está só começando. Música Música Pessoal, olha só que dica bacana. Eu estou aqui encantada nesse lugar. Para você vir aqui escolher a sua máscara ideal. Para quem tem festa de deputante, casamento, baile de máscara e convite para sonhar um pouquinho. Música Obrigada. Conta para a gente, como é que começou? Numa viagem que a gente fez em Veneza, eu me interessei muito pelas máscaras. Achei muito bonita. As cores, os brilhos. Comecei a fazer curso, trouxe para São Paulo. Fiz cursos aqui também. Olha só, eu estou apaixonada também. Gente, olha só que linda. Vou provar as outras também. Você vai conferir mais alguns aqui no meu rosto. Lindo. Música 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 As máscaras mais diferentes que você tem, que são máscaras de filmes. A gente tem as máscaras de alguns filmes famosos e clássicos. Tipo o primeiro é o Fantasma da Ópera. Não deixa de ser um clássico. Daí vem, tem o V de Vingança. Nós temos o de olhos bem fechados. Eu adorei essa aqui. É de 50.5. Música 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 Bom, e você quem manda? Convite para você vir para cá, porque é uma indicação muito diferente. Vem para cá, a gente indica bem. Música Parabéns, muito treino, né? Muito treino. Deixa eu te fazer uma pergunta. E com qual delas você se identifica mais? A gente pode saber um pouquinho de Marisa? Marisa casada? Marisa frateira? Marisa tá casada. Marisa encalhada? Não, Marisa desencalhou com o romance volume 2. Teve um caráter desencalhatório, porque nasceu na hora da macumba. Do 12 de junho para dia 13. Que é o Santo Antônio, que é o Santo Forte. Acho que eu vou fazer pedido para ele. Você nunca botou uma velhinha para o Santo Antônio? Você não vai acreditar. Eu sou viúva. Olha que bom! Olha que horror! De duas vidas, uma se fez e eu senti. Nascendo outra vez. Você esperava esse sucesso todo do volume 2 para o volume 3? Enfim. Ai, tô muito feliz, porque é um trabalho muito de coração de todo mundo. Assim, a Natália Barros tem outros trabalhos, mas ela se dedica a compor isso. A André, a Francesa e a Priscila Prade também. Eu também. Mas a gente faz de coração. A gente faz, porque a gente tem muita paixão por esse trabalho. E é por isso que dá certo. E por isso que dá certo. Fica o convite, vem pra cá, toda terça-feira. A gente indica bem. Hoje você vem comigo para conhecer por que a pipoca gourmet está fazendo tanto sucesso. Gente, vocês sabiam que agora está na moda? Comer pipoca diferente. Pipoca de todas as cores, pipoca doce, pipoca salgada também. E hoje eu vou provar e mostrar pra você o que é comer pipoca diferente. Denise, quer dizer que então a gente tem pipoca de todas as cores e de todos os sabores? Temos todas as cores, todos os sabores. O que é isso, minha doutora? São mais de 20 sabores. Gente, olha só que diferente. Olha, eu sou nova, né? Eu não posso ficar empregando na minha idade. Mas na minha época não tinha nada disso. Eu conhecia pipoca doce daquele pacotinho em cor de rosa, sabe? Que a gente comia, aquela pipoca doce. Aquele pacotinho bem simples de pipoca doce. Mas eu nunca comi pipoca assim desse jeito. Vou provar aqui pra ver se a gente indica bem de verdade. Vamos lá? O que vocês sugerem pra mim? Bom, vamos começar então com frutas vermelhas. E ao final só carro-chefe. Mais pra você. Boa, né? Marcelo, eu quero provar a tradicional. O que você quer? Vou provar salgadinha com bastante manteiga e bacon. Hum! O cheiro bom? Provado. Provadíssimo. Então fica o convite pra você conhecer a famosa pipoca gourmet. Olha só que dica bacana. Uma feira de gastronomia. Muito quanto você indica bem aqui pra gente? Bom, por enquanto eu estou avaliando aqui a casa. Eu estou indicando essa banca aqui. Esse track que realmente é o que tem me agradado. E tem um grande diferencial que é o quentão sem álcool. Olha, eu fiquei sabendo que aqui tem o melhor quentão sem álcool de São Paulo. Agora é uma época que dá tanta dor de garganta. Tomar quentão sem álcool com gengibre faz muito bem. Eu quero um churro de doce de leite. O tradicional churros, né? Hoje deve ter um monte de invenção, né? Hoje tem até churro de curau. Tem churro de curau? Isso, eu não conhecia churro de curau. Isso é bom, né? Mas eu gosto mais de doce de leite. Pelo amor de Deus, hein? Esse pratinho de prango. É um prango variado com um bolho tailandês. A base de leite de coco com as especiarias. É mesmo? Ele tem uma picanha suave, mas é bem saboroso. Espero que você goste. Agora eu vou me deliciar. E se você ficou com vontade, vem pra cá. Porque você não sabe que você tá perdendo. A gente tá aqui numa fábrica de balas. Uma boutique de balas. E vai mostrar pra você como é que faz uma bala artesanal. Uma bala artesanal. Vamos fazer bala? Vou colocar minha luvinha pra gente fazer bala juntos. Na hora que atingir a temperatura, eu vou adicionar a essência, o aroma, que é sabor de cereja. E vou colocar aquela solução de cítrico. Pra dar aquela solução, aquela acidez. O caramelo até já. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Você vai comer isso. Você vai comer isso. Isso vai virar uma bala. Gente, vocês devem ficar com tríceps. Com tríceps. Com tríceps. Daquela largura de bala. Olha o que que virou. 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 Vai ser cortadinha. Fred, que perfeição, né? Eu tô encantada. Porque eu ajudei a fazer. Eu ajudei a produzir. Essa gracinha. Essa gracinha. Eu convite pra você conhecer essa botique de balas. Essa botique de balas. Muito gostosa. Muito gostosa. Conhecer um lugar diferente. Trazer os filhos. Trazer família. E pra você também que precisa das balas. Pro teu evento. Doutora Pé. Das balas. Muito legal. Vem pra cá. Porque a gente indica bem. Pessoal, que pena. Como tudo que é bom dura pouco, o programa tá acabando. Mas a semana que vem a gente volta com mais indicações pra você. Uma ótima semana. Que seja abençoada e iluminada. Beijinhos e até lá. Tchau.